Meditações Diárias Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Santo Espírito sejam contigo. Amém. A palavra do Antigo Testamento para o dia de hoje, previsto nas senhas diárias, vem do Salmo 143, versículo 10, e diz E a palavra do Novo Testamento vem da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, e diz O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amado irmão, amada irmã, Lutero, no seu comentário sobre o terceiro artigo do Credo Apostólico, disse Precisamos ser ensinados a fazer a vontade de Deus. Sozinhos não conseguimos. Esta obra quem realiza em nós é o Espírito Santo. Por ele somos conduzidos para o bem de todas as coisas e somos libertos dos terrenos tortuosos da nossa vida. O ensinar encontra resistência muitas vezes em nós, pois no mundo somos ensinados a ser autossuficientes e produzir os frutos que o mundo deseja. Então, para quem nós iremos? Junto com o salmista, reconhecemos dizendo Senhor, Tu és meu Deus. Tu desejas que eu viva bem. E os frutos que Tu me concedes são bons. Quero viver este amor, esta alegria, esta paz, esta longanimidade, esta benignidade, esta bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, pois estes frutos me conduzirão por terrenos planos. Convido a oração. Senhor, abre a nossa mente e coração para sermos ensinados a seguir Tua vontade. Não deixe que sejamos tomados pelo nosso próprio Espírito, mas que Teu bom Espírito se una ao nosso e nos guie para o bem viver na Tua presença. Amém. Fique na paz do Senhor. Meditações Diárias Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.